Eu quero ir de volta aqui na África do Sul! Vamo lá! Apenas eu chamei assim porque eu não sei se eu ligo! Atenção! Atenção! Agora o Brasil pára é a fã do Júlio do Banco! Brasil! Eu vou ligar pra Valda! Ela tem a mãe de Marcela, casada com a Agnaldo, aí bota os jantais do Ninho! Ela tem uma casa no baixo de Capim Margin em Natal! Moção, diga que sou que ela tá vendendo essa caixa que ela pega, bota um preço lá embaixo! Eita! Quem manda é a filha Marcela! A própria filha tá mandando tudo isso que ela pega, que ela não tá vendendo a casa! A gente tem uma casinha de mais amor pra essa casa! Vamos aqui, eles pegam a sua porteira! Acompanha as fontes aqui, comenta no site! www.moção.com.br Assombrar as crianças! Não dá pegadinha, não dá demais! Deixa eu atender aqui, peraí! Quem será? Alô! Não! Mas a pai não disse ela que não... Não! Mas a pai não disse ela que não... Mas a pai não disse ela que não ia poder... Não! Mas a pai não disse ela que não ia poder... Não! Mas a mãe não disse ela que não ia poder... Mas você não faz pra... Não! Tá bom, pai, que negado! Quem é? Ligaram aí do Senado! Isso é! Pediram pra esperar só uma coisinha, porque eles tão só comprando, assim, um radinho de filha super faturado! Pra mim tava comprando o voto um do outro! Não! Não vale nada, não! E eles querem só escutar a pegadinha pra prender novos pelavão, pra esculhambar uns e outros! É bom! Pra eles é bom! Esse negócio de digerir já é passado, né? Não! Tem nome de vós! Eu acho bacana no Senado, o outro ia chamar o outro filho de uma égua! É! O filho de tema e chama... Vossa Excelência é o filho de uma égua! É! Vossa Excelência muito é corno! É! O seu pai estudaram! Vossa Excelência solta muito o colar de corno! É! Falta dizer que a mãe do outro é quenga! Ah! Falta não diz! Por conta disso, hoje o povo acredita muito mais no que o senador diz! É! Principalmente o que eles dizem um do outro! É! E agora os senhores que estão aí no Brasil, ao invés de estar escrevendo pra senador, pedindo um projeto, um calçamento numa rua, sabe o que ele não vai fazer, vai rasgar a carta e tudo! Mande já rasgado! Mande uns palavrão novos! Mas não fica assim... Vossa Excelência e não sei o que! Vossa Excelência! Eu já pensou! Vossa Excelência! O menino do bigode dizendo pro outro, do cara pintar! Vossa Excelência é um filho de Maria Três Peito! Pronto! Vossa Excelência é um infeliz das corta-oca! Aí tá bom! Se vai dizer nome feio, não precisa chamar a Vossa Excelência! Não! Só pra... Pra ficar mais bonito! O Vossa Excelência, mamãe! É uma vasilinazinha! É! É um cuspe! Mamãe, o Vossa o quê? Hã? 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 Vossa o quê, mamãe? Sina aí, é uma ribonda do Rio! Vossa Excelência! Vossa Excelência! Vossa Excelência! É uma excelência essas pessoas! É uma excelência! Vossa Excelência! Vossa Felência! Vossa aí dentro! Daqui pra pouco a gente volta e eu vou ligar lá! Já lá, 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 lá Já lá, lá!